Liberdade, Senhor Passava a noite e vinha dia O sangue do negro corria dia a dia De lamento em lamento De agonia em agonia Ele pedia o fim da tirania Maregui da rica Junto ao largo da pica Louca da opressão Maregui da rica Com sabedoria Deu sua decisão Com flores e alegria Veio a poluição A independência Laureando o seu bração Ao longe Soldados e tambores Alunos e professores Acompanhados de clarim Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade já raiou Esta brisa Que a juventude apaga Esta chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba, ô samba Desde a sua primacia Vem gostar De felicidade Samba, ô samba Presta esta homenagem Aos heróis da liberdade 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 Senhor